No seu pensamento. Meu casamento está marcado para dia 20. Não posso escrever tudo o que está acontecendo comigo, mas volta. Se você não voltar, eu estou perdida, tia. Então quer dizer que ela vai se casar, a não ser que você... A Maya está forçando uma situação. Ela sabe que não é obrigada a se casar, se ela disser que não se case, ela sabe. Será, Barroa? O tempo que eu morei na Índia, me pareceu que as pessoas, por mais modernas que elas fossem... Elas sempre se dobravam às decisões da família. Eu sei disso, eu sei. Eu sei que o badi dela vai arranjar o noivo. Mas ela pode rejeitar. Pode dizer que não aceita. A Raya Baba. Eu só estou pedindo, cara, me dê um ano, só isso. É só ela passar um ano não gostando dos noivos que o badi dela arranja. Por que ela não faz isso? Não posso, Deva. Não posso colocar defeito no filho de Opasha. Não posso ficar colocando defeito em todos os noivos até Barroa voltar daqui a um ano. Maya, de rir, você pode. Eu estou lhe dizendo. Eu não posso. Por quê? Se você acha que não vai esquecer Barroa, se você acredita que ele vai mesmo voltar, a Raya Baba, Maya. Tem que ser agora, Deva. Se não for agora, não vai adiantar. Eu vou ter que me casar. A Raya Baba, Maya. Quem é que pode entender você? E aí, Barroa, o que você vai fazer? Eu não sei. Eu não sei. Se eu sair daqui agora, tudo que a gente conseguiu pode ser perder. E os prazos? Como é que nós vamos conseguir honrar nossos prazos? A Índia não fica ali na esquina a meia hora de distância, não? Vai fazer uma mulher entender isso, Barroa. Eu não acredito. Eu não acredito que ela vai se casar, né, Rinha? Ela tá fazendo isso só pra me ver desesperado. Só pra destar o amor que eu sinto por ela, eu sei. Ela me mandou o telefone novo, tá aqui. Tá aqui. Eu vou telefonar pra ela hoje à noite. Quando a minha cabeça estiver mais tranquila, eu vou telefonar. Eu vou explicar pra ela tudo de novo. Amor, xa. Tá com? Tá com? Aham. Veja. Quando você faz um mudra, você está trazendo pra você a energia que ele representa. Ó. Esse mudra, qual é? Esse é o Tarjani Mudra, Dadi. Ele protege contra o mal. Pare. O pessoal do Heavy Metal usa, mas eles nem sabem o que quer dizer. É, hoje, Baba, os Dalits aqui na cidade não são mais como antes. Hoje eles estão rebelados, querem fazer parte do poder. Eles querem beber água dos nossos poços, querem rezar nos nossos templos, passear sua sombra por todas as calçadas. O que ele é? O Pache. Eu não posso ouvir isso. Mas é assim, Baba. É assim. E sabe quem é o grande protetor deles, o grande incentivador, o grande comandante dessa rebelião? Quem? Shankar. Shankar. Aquele. Shankar, aquele. É. E Tchatcha se simpatiza muito com essas ideias. Tchatcha está desvirtuado. Ah, é, Baba. A idade, né, faz com que as pessoas fiquem mais virtuosas. Sim, sim. O tempo faz isso, não é? É. Mas Tchatcha não. Tchatcha desvirtuou-se. Ah. É. É, são os tempos da Kaliuka. Eu digo sempre isso. Eu digo, o mundo vai ser destruído ainda para ser criado um outro. Deus Brahma vai escolher um outro Manu, que vai fazer uma arca e vai separar um par de cada animal que tem na Terra. Sim, sim. Eu não sei se eu vou ser esse homem. Não. Mas Tchatcha, eu sei que não vai ser. Não. Vai, vai, vai. Vai. Traje. Traje. Daco. Veja o que fez o seu Badi. A cara raposa foi descobrir que Babbo estava vivo e trouxe ele para cá para dizer que não quer ver o nosso comércio associado ao seu M-Commerce. O Badi e Amtab não entendem a globalização, Tchatcha. Eles não entendem que a maneira de se fazer comércio está mudada. O que posso fazer? O Babbo decidiu que não quer ver a nossa caixa registradora entupida de rupias. E eu tive que me curvar perante ele. Ele é o mais velho. O aguão que ele é. Um homem não pode deixar de seguir com o seu tempo. Mas como fazer o Apacho entender isso? Como? Ele não consegue enxergar que quando tudo dorme, o tempo continua acordado, seguindo em frente. O tempo não senta para descansar e nem olhar para trás. Amtab. Se Amtab não estivesse ali apoiando, Badi teria cedido, Tchatcha. Nari, Nari, Nari. As pedras do Himalaia nunca foram tão duras quanto a cabeça de Apacho. Puxou a mãe dele lá. Né? A sua dadi. Orage. Não puxo. Orage, nós temos que pensar no presente da noiva. Eu estou pensando numa joia. Acho que tem que ser uma joia muito bonita. Uma joia muito rica. Para destacar ainda mais a beleza da noiva. Está bem. A senhora pode fazer isso por mim, mamãe. O que é? Eu faço, mas você vem junto comigo na joalheria, não? Nem. Nem, não. Eu não quero. Ai, Raje. Raje. Raje são essas coisas que começam a costurar você e a noiva. Se você vai escolher um presente para ela, você vai estar pensando nela. Você está começando a adivinhar o que ela gosta, o que ela quer. São essas pequenas coisas que começam a construir um amor. Raje, é assim que você vai começar a varrer da sua mente quem não deve estar lá. Peraí. Amanhã nós vamos comprar esse presente. Juntos. Pronto. 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 Obrigado.